Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, mais um conteúdo de Gol Geração 2. E hoje, estamos com uma peça aqui que nós vamos trocar, que é a grade frontal do Golbola. A grade frontal do Golbola precisamos trocar. Por quê? Dá pra ver, ó, eu dei uma encostadinha aqui, ó. E aí, meu guri, lascou com tudo, ó. Olha, é que acontece, né? Acontece, porque a gente vai ter que arrumar. E a gradinha também, ó. Tudo bem que a buchinha aqui já tá solta. E eu tenho um grande problema, que eu encomendei as buchas, as buchas não chegaram. Mas eu preciso trocar essa grade aqui. Qual bucha que você tá falando, Rafael? Essas buchinhas aqui, ó. Que é o que prende o para-choque. O para-choque prende essa gradinha aqui. É preciso encomendar. Ela tá bem feia essa gradinha, ó, bem amarelada. E a gente precisava trocar ela, até porque as travinhas aqui estão quebradas e tal. E eu vou te mostrar como é simples fazer a troca. Eu queria fazer um esquema clean aqui, de coméia e tal. Vamos ver. Vamos ver futuramente o que a gente vai fazer, né? Pra eliminar esse logo daqui. Vai ficar bem bacana. Qual que é o grande problema? O grande problema é que eu comprei uma grade e não tem na cor do veículo, né? A grade geralmente é pintada. Então, a grade vai ser preta. Do início até que vai ser bom, porque pelo menos não vai ficar sem esquemados aqui. E vamos ver como é que vai ser, né? Eu preciso... E combina geralmente quando o para-choque é preto, né? Não sei se dá uma geral nesse para-choque aí. Preciso fazer algumas coisas aí. Então, vamos trocar essa grade aqui. Eu vou te mostrar como é bem simples fazer. Você pode fazer aí na sua casa. Vai desistir se as buchinhas do seu tiver ruim. Buchinhas. Eu vou fazer uma gambiarra ali na outra. Aquela buchinha ali que tá ruim. E buchinhas com uma chavinha firme. Eu vou usar essa fenda aqui. Mas vai ficar show de bola, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Se eu não me engano, esse meu aqui tá numa gambiarra aqui. É, acho que é um parafuso rosca-máquina. É isso mesmo. É que é um parafuso rosca-máquina porque eu tirei essa buchinha aqui. Então, a buchinha aqui tá bem ruim, ó. Então, vamos lá. Vamos funcionar aqui. Vamos mostrar a grade pra você. A grade com emblema. E bora lá porque tem bastante trampinha pra gente fazer aqui nesse voozinho. Bom, aquele lado ali que era rosca-máquina. Eu tirei. Mas, basicamente, o que você vai fazer? Você vai fazer daqui, ó. Vamos colocar esse daqui aqui. Você vai só rosquear. Vou segurar a buchinha aqui. Então, a gente vai usar essa buchinha aqui pra fazer uma gambiarra aqui. Pra gente conseguir prender melhor aqui. Essa gradinha. O que você não chega, né? Aí é só puxar a gradinha. Puxou. Bem fácil de trocar. Essas minhas travas aqui, ó. Elas... Fiz uma gambiarra aqui. Vou colocar aqui. A buchinha, se você quiser trocar, é só empurrar pra cima assim, ó. Empurrou. Tá novo, ó. Tá toda arrebentada. Não tem mais bucha. Então, isso é um problema. Tudo aqui pra gente. Aí eu vou vir e colocar essa buchinha aqui, ó. Essa buchinha é só fazer assim. Que ela expande igual uma bucha de parede mesmo. Residencial. Aqui vamos abrir aqui a nossa grade. Comprei no Mercado Livre. Eu queria muito deixar os links aqui, mas o YouTube tá muito sistemático com essa questão de links. Aqui. 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 Vai ficar preto mais limpando depois que a gente pinta. Tem a qualidade. Vou até pintar de preto mesmo. Vamos ver como vai ficar. Faz tempo que eu não uso dessa maneira aqui. O tema veio por fora. Estava por dentro. Não está. Aqui. Está bom. Vamos ver como vai ficar aqui no todo. Bom. Vamos ver as considerações aqui, né? Bem fosco. Em termos de qualidade, parece ser bom. Em termos de qualidade, até que parece ser boa. A cor, só que... Dá pra ver que é um material reciclável, né? É um material reciclável, dá pra ver aqui, na termocação, é bem resistente, bem resistente mesmo, perto dos outros, bem resistente mesmo. Mas é um... Provavelmente é um plástico reciclável com carga, com carga pra ele poder ficar bem rígido assim. Então, bem bacana, tá? Show de bola. Então, vamos lá. A colocação na instalação do emblema. O emblema está aqui. Normalmente é de travo, o meu ele estava... Track, né? Eu tirei isso aqui. Vamos deixar por enquanto, né? Símbolo Volkswagen, nessa posição. Se você olhar, ele tem as travas aqui, ó. As travas aqui a 120... Não, não é a 120 graus, não. Mas ele tem as travas aqui. E ele tem esses rasgos aqui, ó. Que são os locais onde vai entrar certinho, ó. Então, ó. Colocou aqui. Tá voando tudo, galera. Colocou aqui, ó. Encaixou, ó. Ó, cachorro, só apertar. Vê se tem que achar certinho o rasgo, ó. Beleza, ó. Tá firme. Firme e forte, ó. Então, eu venho aqui. Pra tirar, se quiser tirar, tem que pressionar as travas aqui atrás, ó. Pressionar as travinhas aqui atrás. Então, tá bacana. Agora, a instalação é muito simples, ó. É só colocar aqui, ó. Ele tem esses rasgos, esses pinos aqui e os rasgos aqui, ó. Então, a gente alinha aqui, eu coloco os rasgos. Vamos ver se o meu vai montar certinho. Porque eu tenho um probleminha aqui na... Na nossa parte do farol, ó. Isso aqui é fato mesmo. Eu tenho mesmo. Realmente tem esse problema aqui, ó. A gente tem esse probleminha aqui. O que é que ele não chega assim por certo. Qual do painel? Do farol. Tem um sério problema aqui. Porque esse farol aqui, a meu ponto de vista, precisa alinhar melhor. Fazer um alinhamento melhor. Vou ver qual foi isso que eu dou uma alinhada. Mas ver se vai bater os rasgos aqui certinho. Que ela não tá tão centralizada por conta disso. Mas vamos bater aqui, ó. Um alinhamento melhor. Vamos ver se a gente consegue ajustar isso aqui. Depois eu vou te mostrar o que eu fiz. Deixa eu ajustar aqui e a gente aguenta. Aqui eu puxei um pouquinho o farol. Consegui fazer um alinhamento melhor do farol. Aí, ó. Só vim aqui agora, ó. E alinhar nas buchinhas, ó. A gente tem que alinhar nas buchinhas aqui, ó. Colocar nas buchinhas. E só apertar. Vou encaixar aqui. A buchinha. A gente vai estar bem firme. Essa buchinha é uma buchinha nova. Aqui eu comprei. Beleza. Aqui tá show. Aqui, ó. Às vezes ele vai ficar um pouco alto assim, ó. Ele fica normal. Aí tem a deformação, é claro, do plástico, normalmente na injeção. Então, é normal, às vezes, ele ficar assim, bem tortinho. Mas com a caloria aqui, ele vai se conformar aí, assim, com certeza. Daqui eu vou fazer essa gambiarra novamente, porque até chegar novamente as buchinhas que eu não encomendei, não chegou ainda, porque aqui na região tá difícil. E foi fácil achar essa bucha, mas agora tá difícil achar. Vou colocar uma porquinha parlock. Já que eu já busco de soltar. E a gente tem aqui, ó. Tem uma buchinha aqui que eu fiz uma gambiarra aqui. Deixa eu colocar esse parafuso aqui só. Só pra ajudar a segurar. Só pra ajudar mesmo a segurar. Agora aqui eu tenho que fazer minhas malabares aqui. Pronto. Fajinha no local. É claro que... Deixa eu colocar isso aqui. Muita diferença. Depois eu vou pintar essa grade aqui, meu guri. Vou pintar. O que você acha? Preto assim ficou bom? Não ficou? Eu gostava quando o para-choque também era preto, né? Vamos fechar o capô aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Claro que branco, muito diferente, né? O branco dá muita diferença na cor do veículo. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se dá muita diferença. É, até que... Né? Vamos dizer que ficou dos melhores. Com uma cara bem agressiva, né? Com uma cara mais agressiva. Com uma cara bem agressiva. É, ficou bacana, viu? No boleto. Ficou ruim não. Precisa acertar, claro. Peguei o que isso aqui, ó. Não tá 100%. O bigodinho não tá 100%. Mas sim, ele tá com um bom alinhamento, ó. Aparentemente, tá com um bom alinhamento ainda. Não tem muito mais o que fazer, não, ó. Aparentemente, deixa eu ver, o farol tá bem preso. Aparentemente aí tá com um bom alinhamento aí, esse farol, essa grade. Acho que ficou bacana. Ficou com uma cara bem agressiva, né, meu guri? Uma cara bem agressiva. Lógico que branco é dar aquele negócio clean, mas tal, mas eu preciso dar uma lavada nesse carro, dar uma ajeitada nesse fara-choque. Muita coisa pra gente fazer aí. Trocar a placa. Essa placa aí já era. Delete. Tem bastante coisa pra gente fazer, mas até que ficou bacana, né? Ficou com um ar bem agressiva. Ficou com um ar um pouquinho mais invocado, vamos dizer assim. Tá na cor do plástico injetado, dá pra ver aqui as partes dos pontos de injeção, dos reforços. Mas, é, ficou bacana. Melhor do que a outra que tava quebrada. Ficou bacana. Então, é simples trocar. É, bem possivelmente depois a gente faça a pintura, né, dessa... Essa parte até que ele fica legal, algumas partes pretas, igual tem um maréão aqui, que eu tava vendo. Tem essas partes pretas aqui, ó. E eu tô de olho nesse maré aqui, meu guri. Cinco caneco. Tô de olho nisso aqui. Aquela garajinha ali, é, preta. É, olhando assim, né, meu guri? Prefira quando era na cor do veículo, né? Mas, vamos ver aí. Mais pra frente a gente pinta e tem que comprar a tinta na cor. A gente faz a pintura, pelo menos agora... É, pelo menos agora vai ficar no esquema aí, né? Vamos ver o que a gente vai fazer certinho. Mas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, quer muito mais conteúdo automotivo, muito mais conteúdo de Gol, geração 2. Iguais aqui. Clica na aboninha do lado e se inscreve no canal, que vai ter muito conteúdo pra você. Com certeza você vai gostar e com certeza você vai gostar. Então, se inscreve pra você não perder nenhum conteúdo, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Encontro lá no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Falou e fui! Fui!